Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com a arquitetura digital do grupo dfprojetos.com.br E hoje nós vamos fazer aqui um hack suspenso, um hack básico aí, pra gente fazer um móvel aí que fica suspenso do chão, né? E é o que o pessoal tem pedido bastante lá no site, e a gente vai fazer aqui para vocês um desenho bem básico, tá? Você que já tá no vídeo, já deixa seu gostei, e também se inscreve no canal pra dar aquela força pra gente aí, beleza galera? Eu vou começar agora, e é isso aí, vamos lá. Vou tomar uma água aqui, né? Que eu tenho mania de começar um vídeo e não tomar água. Mas vamos lá. A primeira coisa a ser feita aqui, eu vou mudar a unidade de medida do AutoCAD pra centímetros, tá? Eu gosto de trabalhar com centímetros, acho mais simples, né? Fazer as contas e tudo mais. Então já vamos começar aqui com as nossas guias padrão. Vamos ligar o Word aqui, e já colocar aqui o nosso padrão de medidas, que a gente sempre usa aqui no canal, né? 70 por 2 metros e por 70, tá ok? Bom galera, aqui eu vou fazer um hack simples, só pra vocês entenderem que ele vai ficar suspenso, tá? Então, eu vou usar aqui um sistema interessante pra gente fazer esse móvel. Vou fazer um nicho em cima e duas ou três gavetas embaixo, tá? Pra isso a gente vai precisar de um offset de 20 centímetros, tá? Então a gente já vem aqui, pronto. Já tem aqui a medida onde vai ser os meus nichos, tá? Agora eu vou pegar aqui e vou colocar a medida de 3 pra dar essa divisão entre nicho e gaveta aqui embaixo, tá? Aí eu preciso de um... de a divisão aqui das madeiras, né? Desse lado, tá? Então a gente vai vir aqui, digitar 3 e vai jogar 3 pra cá. Opa, foi pro lado errado. Vamos lá de novo. 3 pra cá, 3 pra cá e 3 pra cá, tá? Bom, aí a gente vai vir aqui já, dar um TR, dois enters, tá? E vamos usar aqui a forma pra apagar essas divisões, né? Pra não dar a impressão de que a madeira tá transpassando e coisa do tipo, tá bom? Então é isso. E isso aqui também é a parte da limpeza, né? Do projeto. Ele fica mais bonito, tá vendo? Bom, é isso aí galera. Agora vamos ver quanto que sobrou aqui nesse projeto. Vamos ver aqui, ó. Sobrou 194. Vamos dividir 194 por 3. 194 dividido por 3, tá? Vai dar 64, tá? Beleza? A gente já pode vir aqui, ó, e colocar 64.5, 64, 64,5, né? Pra cá e pra cá, beleza? Então nós temos aqui já a divisão feita dos nichos, né? Agora eu vou pegar aqui e colocar uma madeira mais fina, uma madeira de 2, né? Pra esse lado de cá e pra esse lado de cá. Pronto. Nossos nichos estão praticamente prontos. Praticamente prontos. Você vai digitar TR, dois enters, tá? E vai vir e apagar aqui essas arestas que sobram, né? Que a gente não quer. Então tá aqui, ó. Tá feito o nosso desenho, né? Agora vamos fazer duas gavetas aqui embaixo, né? Uma gaveta até grande, né? E eu vou também já aproveitar aqui, ó. Ficou uma coisa que eu não fiz naquela hora, né? Digitar 3 e jogar aqui pra cima, ó. Tá? E já já você vai ver como que a gente vai apresentar esse projeto dele suspenso, tá? Vamos lá. Primeiro a gente vai fazer o móvel, depois a gente suspende ele. Então agora eu vou fazer aqui, colocar 0.5, que eu vou fazer a diferença, né? As aberturas que ficam entre a gaveta e as madeiras que formam a parede da gaveta, né? Isso vai fazer com que dê o efeito de gaveta, né? Eu também vou vir aqui, já vou aproveitar, dá um TL, dois enters, e vou apagar essas arestas que ficam sobrando aqui, tá? Vamos lá. Aqui é um processinho mais rápido, né? A gente pode fazer ele aqui. Opa. Vamos jogar ele aqui pra cima. E aí pronto. Agora ficou mais limpo, corretamente. Bom, agora eu quero achar um meio aqui, né? A gente lembrou que tava 194, né? Só que vai dar 193, que eu coloquei meio aqui e meio aqui. Então eu vou colocar aqui, 193 dividido por 2. Opa, deu errado aqui, eu digitei errado. Então é 193 dividido por 2. Vai dar 96,5. E é exatamente isso que a gente vai colocar aqui, ó. Tá? Vamos dar um S aqui primeiro, que eu digitei ele errado. 96,5, tá? E aí eu já posso jogar essa linha que eu fiz aqui, ó. Joga lá pro meio. Pronto. Já tenho aqui a divisão da minha gaveta. Agora eu quero, obviamente, 2 cm de uma madeira ali, né? Pra dar a espessura da minha gaveta, né? Joga lá pro lado, beleza? Já vou dar aqui até um delete nessa linha. E ali eu vou dar um TR, dois enters. E aí eu tiro essa aresta e tiro esta aresta, tá bom? Vamos lá de novo aqui. Opa, beleza. Então tá aqui, ó. Tá feito aqui o nosso desenho da gaveta, né? Mas eu preciso de um puxador. Então eu vou vir com a ferramenta de retângulo, tá? Vou fazer um puxador básico, que ele é só representativo, tá? Vou só jogar ele aqui com a ferramenta de mover pro lado um pouquinho. Tá tudo certo, beleza. Vamos lá, agora vamos duplicar ele aqui, né? Vamos lá, seleciona ele. Vamos pegar a ferramenta de duplicar e jogo pra cá. Beleza? Bom, galera, agora está aqui. Agora você vai me perguntar. Bom, Douglas, tudo bem. Você fez aí o projeto, a gaveta tá aí, tudo certinho. Mas ele não parece estar suspenso. Então é agora que a gente faz a mágica acontecer aqui, né? Vamos supor aqui que esse móvel vai ficar uns 20 centímetros do chão. Uns 20 centímetros do chão. Mais um móvel, né? A gente fez 70, vai dar 90 centímetros do chão. Então vamos por aqui, ó. 20 centímetros. Então ele tá aqui, vamos até medir pra vocês verem que, né? A gente colocou ele 20 centímetros do chão. Agora, aproveitando essa medida, eu vou jogar aqui, ó. 50 centímetros pro lado, tá? É o chão, então eu vou subir 3 metros, né? Que é a altura de um pé direito. Então aqui no móvel eu pus 2 metros. Mais 50 dá 2,50. Então eu posso colocar aqui 300, tá? Aqui também 300. E aí eu posso ligar com ele aqui, tá? Então eu tenho o chão, apago a minha linha guia aqui. Pronto, aqui eu tô com a minha parede, né? E aí agora eu tenho que representar o meu chão. Então eu vou pôr o chão aqui. Geralmente o piso ele tem 15 centímetros, né? Vou pôr aqui 300, né? E aqui eu vou pôr os mesmos 15, tá? Pra diferenciar o chão aqui, eu vou pôr aqui um piso, né? Um piso aí que é o acabamento do piso, né? A parte de baixo é concreto. Então eu vou pôr ele com 3 centímetros. Não muito, 2 centímetros de acabamento. E aqui eu vou, opa, aqui eu vou pôr 300, tá? Então aqui eu tenho o meu piso. Agora eu vou usar umas hachuras, né? Que é a representação do meu piso, né? Vamos achar aqui a hachura de concreto, né? Esse aqui, né? Eu vou usar ela nesse ambiente aqui. Vamos lá, você deveria funcionar, né? Vamos lá, opa, fiquei em silêncio aqui porque eu tava tentando achar a ferramenta correta. Bom, vamos lá, acha de novo, ret. Aí, você vem aqui. Vamos lá, e você vem aqui. A escala tá um pouco grande, né? Do, 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 do nosso, da nossa, da nossa, vamos usar essa daqui, vamos ver. Aí, pronto, tá bom. Tá? Então a gente tem aqui, ó, o concreto, né? Do nosso projeto e o piso, né? E o, e o, o rack e suspense aqui, tá? Obviamente que pra detalhar mais esse projeto, você teria que desenhar uma TV aqui, ou um painel de TV, e aí vai depender de você, né? E agora, a parte mais importante, obviamente, né? Eu vou colocar em vermelho aqui pra ficar mais claro, né? É medir as alturas aqui do projeto, né? De como ele vai ser instalado, de como ele vai ser montado, quem é quem, né? É importante que isso seja feito, tá? Eu medir aqui, ele deu uma medida errada. Vamos lá, de novo aqui. Você vem aqui, e você vem aqui, pronto, ó. 20 centímetros de altura, né? Desse pra esse, a gente vai por as medidas aqui dos nichos, né? Joga os nichos pra fora aqui, cada nicho a gente joga um pouco pra fora aqui, tá? Você fez a divisão corretinha, né? Do, do, do projeto, vamos fazer a medida total aqui do projeto, né? Puxar as medidas de uma forma que fique clara para o marceneiro, obviamente, né? E aí a gente zera ele aqui, beleza? Aí, se você também já quiser colocar as medidas de parede, enfim, aí fica a seu critério, tá ok, galera? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Esse foi mais um vídeo aí de desenho de móvel, agora um hack suspense, tá? Nos próximos vídeos, eu acho que eu vou fazer mais uns três vídeos já que hack suspense ficou muita dúvida nesse sentido, tá? Eu vou ficando por aqui. Valeu, valeu, falou, até mais!